Olá espectadores e internautas, sou assistente computador. Projeto de apresentação, Saúde do Trabalhador. Hoje dia 21º do terceiro mês de outono de 5.997. Calendário Gregoriano, 10 de junho de 2021. Hemisfério Sul. Primeiramente, quero agradecer a professora Danielia Araújo, por permitir criarmos essa apresentação em desenho animado. Quero agradecer a equipe gestora. Melo. Você se dará bem na apresentação. Ok. Assistam o desenho educacional. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, as responsabilidades da empresa no mover a segurança no trabalho, também é necessário criar e apresentar protocolos e documentos de segurança, como o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, Além de tudo, a proteção individual, que são os EPIs, e verificar as condições dos equipamentos de proteção, de acordo com as normas requeridas na legislação, dentre outras determinações. O objetivo do projeto é disponibilizar uma equipe de profissionais da área de saúde de que possa oferecer aos colaboradores do segmento professor, do Colégio Estadual MAB, em Salvador, Bahia, um trabalho regular com atividades que busquem preservar a segurança de uma pessoa, de um conjunto de pessoas, como algo primordial e todos os que devem fazer, pois um local de trabalho seguro é propício a novas oportunidades e, com isso, garante maior desenvolvimento em seu labor. A proposta foi construída pelos especialistas em ergonomia, doenças ocupacionais, saúde mental, doenças do sistema estogmato-gnático e biossegurança, com a finalidade de fomentar e aprimorar a saúde, a segurança e o bem-estar do trabalhador da área de educação, o segmento professor. Assim, ilustramos os nossos eixos com algumas imagens, que aí estão. Logo, esses profissionais farão um trabalho com técnicas que envolvem a biofeedback, multifilmes, quinquimentos e outros, entre outros. O profissional da educação física vai atuar como especialista em ergonomia, avaliando as posições de trabalho, levando em consideração as características das ações dos trabalhadores, bem como mobiliar e equipamento nos postos de trabalho, transporte, levantamento e descarga individual de materiais. Para isso, vai usar a técnica da ginástica laboral. Os fisioterapeutas elaborarão um planejamento estipulando as metas, as prioridades e o cronograma de atividades para operacionalizar e monitorar o programa de prevenção de riscos ambientais. Todo esse processo utilizará técnicas com exercícios ou aparelhos que irão amenizar o mal-estar do trabalhador no ambiente laboral. Os profissionais da odontologia desenvolverão técnicas voltadas para o tratamento das funções sempromandibulares dos trabalhadores, uma vez que os problemas de origem, as tomas dogmáticas, podem provocar diversos transtornos, como desconforto físico, emocional e prejuízo na saúde geral. Serão trabalhados vários movimentos, é onde irá amenizar a dor crônica orofacial. O profissional da farmácia prestará o serviço voltado para a biossegurança, que é uma área do conhecimento definida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como uma condição de segurança se alcançada por um conjunto de ações determinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e meio ambiente. Resultados esperados. Sensibilizar a classe trabalhadora que atua na educação a se conscientizar sobre a segurança e a saúde no trabalho. O segmento foi professor do ensino médio do Colégio MAP, no bairro de Pernambué e Salvador Bahia. Logo, a proposta pretende garantir direitos constitucionais à saúde, segurança e bem-estar no trabalho, norteado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, através das normas regulamentadoras. A metodologia de atendimento. As NRs disponibilizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e as técnicas de atendimento que serão executadas de acordo com a fundamentação científica de cada autor. Considerações finais dessa proposta de projeto sobre segurança e saúde do trabalhador busca caminhos em prol da prevenção e também da redução dos níveis de acidentes. E, assim, fazer cumprir as NRs norteadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Desse modo, é preciso compreender que o empregador necessita buscar ferramentas que, no curso das últimas décadas, têm demonstrado sua eficácia na prevenção de acidentes e doenças. A para o tempo, é preciso compreender que o empregador de face ao longo da área e intelecto. Mas, se você quitar o empregador, você pode ir com o empregador e o empregador de tralga. E, assim, faça o empregador, na honeycomb, a reação funcionalidade do trabalho, a ajuda, que o empregador, a reação funcionalidade do trabalho e a reação funcionalidade do trabalho. E, assim, faça o empregador e a reforção de trabalho. Legenda Adriana Zanotto